Armas, dinheiro e munições apreendidas. Esse foi o resultado de uma ação conjunta da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Paranavaí que prenderam dois homens acusados de terem realizado um roubo a um supermercado na cidade de Santo Antônio do Caiuá na manhã deste domingo. Após o roubo, eles fugiram levando a caminhonete da vítima, uma F1000 prata e um outro veículo com a vítima amarrada. Porém, ao chegarem no distrito de Sumaré, foram interceptados por equipes da PM e da GM que realizaram a prisão. De acordo com informações, os dois presos possuíam diversas passagens por crimes como furtos e roubos realizados aqui na nossa região. No momento em que eles foram abordados pela Polícia Militar e também pela Guarda Municipal, eles tentaram fugir, mas foram presos e foram encaminhados à sede da 8ª Subdivisão Policial. Foi repassado a equipe, é uma situação de acompanhamento da Polícia Militar no distrito do Sumaré e foi solicitado o apoio da nossa equipe. Quando nós deslocamos até o local, chegando, já avistou um cidadão e o mesmo aí, a perceber a presença da equipe, empreendeu fuga a pé, pulando vários muros, aí adentrando várias residências. E a equipe, em ato contínuo, entrou, adentrou o local também, conseguindo conter o cidadão. Foi dado voz de prisão ali, em fragrante do mesmo ali. E nessa ação, em conjunto com a Polícia Militar, foi recuperada a caminhonete, produto de furto ou roubo, duas armas apreendidas e três cidadãos aí presos. A Polícia Militar também prendeu um dos fugitivos em uma residência e com ele, apreendeu as armas utilizadas no roubo. A Polícia Militar recebeu a informação do roubo em um mercado em Santo Antônio do Caioá. Nesse roubo, os autores, eles renderam o proprietário e o funcionário, levaram dinheiro, levaram uma caminhonete F-1000 e um palio da vítima, sendo que em determinado momento eles abandonaram a vítima e o palio em uma estrada rural e a informação é que eles saíram sentido Paranavaí. Diante dessas informações, as equipes que estavam trabalhando em Paranavaí, elas conseguiram visualizar a caminhonete roubada e então iniciou o acompanhamento tático, logrando êxito na abordagem dos autores. Inicialmente, os autores, eles fugiram da caminhonete, ela bateu e após a batida ficou de forma que não conseguia mais eles fugirem com a caminhonete, abandonando ela e fugindo por uma propriedade rural, sendo posteriormente encontrado em residência, os dois autores presos foram encontrados em uma residência. A ação só foi bem sucedida graças ao empenho dos policiais e graças ao apoio da população. A população ajudou dando informações de onde os autores estavam, o que possibilitou encontrar os autores dentro das residências. Foi encontrado um autor em uma residência e, posteriormente, com a guarda municipal e o apoio da guarda municipal, um autor em uma segunda residência. Então, esse apoio, a informação da população através do 190 e também através diretamente aos policiais, indicando onde eles estariam, foi fundamental para poder encontrar os autores.